Vanderlei Silva, Porrozão Calunga Amor, Volte pra o nosso ninho, Tô carente de carinho, Mais claro de paixão Amor, Não me deixe aqui sozinho, Meu bem, Não aguento a solidão Amor, Volte pra o nosso ninho, Tô carente de carinho, Mais claro de paixão Viva o robô especial, Meu grande amigo, Zemento da rotação Em Cavalcante de Goiás, Aquele abraço campeão Amor, Não me deixe aqui sozinho, Meu bem, Não aguento a solidão Amor, Volte pra o nosso ninho, Tô carente de carinho, Mais claro de paixão Amor, Não me deixe aqui sozinho, Meu bem, Não aguento a solidão Amor, Volte pra o nosso ninho, Tô carente de carinho, Mais claro de paixão Amor, Volte pra o nosso ninho, Tô carente de carinho, Mais claro de paixão Amor, Meu parceiro de estrada, Raducando tanto como, Aquele abraço campeão Já não durmo mais, perdi minha paz Depois que fiquei sem você Coração vazio, no peito tão frio Chorando, querendo te ver Converso com a lua e saio pra rua Tentamos te encontrar Depois dos embargos, as noites perdidas Sozinho eu fico a pensar Ai, ai, ai O que que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que que eu sou? Nada, nada, nada O que que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que que eu sou? Nada, nada, nada Já não durmo mais, perdi minha paz Depois que fiquei sem você Coração vazio, no peito tão frio Chorando, querendo te ver Converso com a lua e saio pra rua Tentamos te encontrar Depois dos embargos, as noites perdidas Sozinho eu fico a pensar Ai, 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 ai O que que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que que eu sou? Nada, nada, nada Nada, nada, nada O que que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que que eu sou? Nada, nada, nada E o contato para a show é E a dois Nove, nove, meia Cinco, meia Setenta, oito, noventa e sete Pode ligar pra nós Simbora! Alô, meu grande amigo Rio Marcos Ferreira Com o corteiro do Tocantins Aquele abraço campeão Pode tocar que é do céu Ela tá no reino Tem um bom banho Não gosta A bela está criada E pinto no embio Só anda de carrão E derro o uísque é de bu Eu vou tocar o meu CD Pra balançar o bumbum Ela tá do jeito E o boboia não gosta Badeu o passeado Piso no embio Só anda de carrão E derro o uísque é de bu Eu vou tocar o meu CD Pra balançar o bumbum Pra balançar o bumbum Pra balançar o bumbum Eu vou tocar o meu CD Pra balançar o bumbum Pra balançar o bumbum Pra balançar o bumbum Eu vou tocar o meu CD Pra balançar o bumbum Pra balançar o bumbum Pra balançar o bumbum Eu vou tocar o meu CD Pra balançar o bumbum Vanderlei Silva, Porrozão Calunga Ela tá do jeito que o companheiro não gosta Cabelo passeado e piso no embio Só anda de carrão e derro o isque e reggae Eu vou topar o meu CD pra balançar com o bum Ela tá do jeito que o companheiro não gosta Cabelo passeado e piso no embio Só anda de carrão e derro o isque e reggae Eu vou topar o meu CD pra balançar com o bum Eu vou topar o meu CD pra balançar com o bum Ela tá do jeito que o companheiro não gosta Cabelo passeado e piso no embio Só anda de carrão e derro o isque e reggae Eu vou topar o meu CD pra balançar com o bum Cabelo passeado e piso no embio Eu vou topar o meu CD pra balançar com o bum Cabelo passeado e piso no embio Eu vou topar o meu CD pra balançar com o bum Vanderlei Silva Porrozão Calunga Cabelo passeado e piso no embio Arrasou meu amigo chiquinho CD Com potência de chique chique Bahia Aquele abraço campeão Faz pra cada dia que desce Simbora Não encontra amor em casa, o jeito é achar na rua Nosso amor tá bagunçado, sei que a culpa é toda sua Vou viver de barilhada, vou passar nas manucadas Procurar outra paixão e esquecer a mulher errada Vou viver a minha vida, esquecer o que passou Só não quero é voltar, vou viver com esse amor Vou viver a minha vida, esquecer o que passou Só não quero é voltar, convivei com esse amor Não encontra amor em casa, o jeito é achar na rua Nosso amor tá bagunçado, sei que a culpa é toda sua Vou viver de barilhada, vou passar nas manucadas Procurar outra paixão e esquecer a mulher errada Vou viver a minha vida, esquecer o que passou Só não quero é voltar, convivei com esse amor Vou viver a minha vida, esquecer o que passou Só não quero é voltar, convivei com esse amor Vanderlei Silma, Borrozão Calunga Alô meu grande amigo Flema, meu amigo de infância Em Minas, Sul de Goiás, aquele abraço campeão Noite passada sonhei com você, sonhei que você era minha e eu de você Não aguentei a saudade de você, lágrima começou a correr em meu rosto derramar Não aguentei a saudade de você, lágrima começou a correr, fiquei suspenso no ar Então chorei, chorei, chorei com saudade de você Chorei, chorei com vontade de te ver Noite passada sonhei com você, sonhei que você era minha e eu de você Não aguentei a saudade de você, lágrima começou a correr, fiquei suspenso no ar Então chorei, chorei, chorei com saudade de você Chorei, chorei com vontade de te ver E quero agradecer meu grande amigo, até o tesário pelo apoio Aquele abraço campeão Vanderlei Silva, Borrozão Calunga Oh meu grande amigo Jurandir, na ladeira do castigo, município de Foz do Goiás Vai um abraço especial do seu amigo, Vanderlei Silva, Borrozão Calunga, ao vivo pra vocês Ontem ela me ligou E chorou de solução Reforando o meu perdão Me pedindo pra voltar Diz que anda tão carente Mergulhada em solidão Só agora percebeu Que teu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Me lembro daquele dia que você saiu Chorei, chamei seu nome Chorei, chamei seu nome, você nem ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou, você nem quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de uma moça ou o tramo pode curar Se eu tenho alguém em seu lugar Aô, meu povo apaixonado que todo o Brasil Essa é pãozinha Vai se apaixonar Chama! Ontem ela me ligou E chorou de solução Reforando o meu perdão Me pedindo pra voltar Que se anda tão carente Mergulhada em solidão Só agora percebeu Que seu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Me lembro daquele dia que você saiu Chorei, chamei seu nome e você nem ouviu E por aí sem beijo foi se aventurar O tempo passou, você nem quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de uma moça ou um tramo pode curar Que eu tenho alguém em seu lugar Música Vanderlei Silva Alô galera, chega pra cá Que o forró vai começar Alô galera, eu tô chegando Só que o forró e a moçada vai dançando É só na roça, é só alegria O povo dança, todos caem na folia E o teclado não para não O povo dançando, levantando o poeirão E o teclado não para não O povo dança, levantando o poeirão Alô galera, chega pra cá Que o forró vai começar Alô galera, eu tô chegando Só que o forró e a moçada vai dançando Alô galera, chega pra cá Que o forró vai começar Alô galera, eu tô chegando Só que o forró e a moçada vai dançando Alô galera, chega pra cá Que o forró vai começar Alô galera, eu tô chegando Só que o forró e a moçada vai dançando É só na roça, é só alegria O povo dança, todos caem na folia E o teclado não para não O povo dançando, levantando o poeirão E o teclado não para não O povo dança, levantando o poeirão Alô galera, chega pra cá Que o forró vai começar Alô galera, eu tô chegando Só que o forró e a moçada vai dançando Alô galera, eu tô chegando Só que o forró e a moçada vai dançando Anderley Silva Porrózão Galunga E vai o amorzão especial A todos os cantantes que chocou o Brasil Sei que tu é do esquema, tá querendo me enrolar A, 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 a Faz cara de bobinho pra ir você acreditar A, 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 a Sei que tu é do esquema, tá querendo me enrolar A, 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 a Faz cara de bobinho pra ir você acreditar A, 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 a Meu amigo já bateu Você é do ralo e rola Basta pagar uma cerveja que leva você embora Você tem toda fechinha Querendo me enrolar Faz cara de bobinho Se quiser me enrolar E tu é do esquema, tá querendo me enrolar A, 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 a Faz cara de bobinho pra ir você acreditar A, 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 a Sei que tu é do esquema, tá querendo me enrolar A, 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 a Faz cara de bobinho pra ir você acreditar A, 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 a Sei que tu é do esquema, tá querendo me enrolar A, 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 a Faz cara de bobinho pra ir você acreditar A, 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 a Sei que tu é do esquema, tá querendo me enrolar A, 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 a Faz cara de bobinho pra ir você acreditar A, 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 a Meu amigo já bateu Você é do ralo e rola Basta paga uma cerveja que leva você embora Você vem contra a pesquinha Querendo me enrolar Com essa cara de bobinho se quiser me enrolar E o contato para o show é 62, 996, 56, 78, 96 Pode ligar Simbora balançar Banderlei Silva Torrosão Calunga Oh, quem é apaixonado Faz isso não, paixão Vai doendo, vai Hoje estive pensando O que eu posso fazer Para você perceber O amor que eu tenho em você Eu já busquei muitas vezes Até brinquei com amor Hoje eu não quero mais nada Que eu vivo só pra amar você O meu cartelho de sonho Você é a rainha O meu céu sem estrelas Você vive a bailar Eu te amo, meu bem Mais que a minha vida Já não posso viver Sem o seu olhar O meu cartelho de sonho Você é a rainha O meu céu sem estrelas Você vive a bailar Eu te amo, meu bem Mais que a minha vida Já não posso viver Sem o seu olhar Hoje estive pensando O que eu posso fazer Para você perceber O amor que eu tenho em você Eu já busquei muitas vezes Até brinquei com amor Hoje eu não quero mais nada Eu vivo só pra amar você O meu cartelho de sonho Você é a rainha O meu céu sem estrelas Você vive a bailar Eu te amo, meu bem Mais que a minha vida Já não posso viver Já não posso viver Sem o seu olhar O meu cartelho de sonho Você é a rainha O meu céu sem estrelas Você vive a bailar Eu te amo, meu bem Mais que a minha vida Já não posso viver Sem o seu olhar Banderlei Silva Porrozão Caluga Alô, meu grande amigo Eu sou divulgações Original da Bahia Aquele abraço campeão A mulher foi tomar banho de rio Mas ela não sabia nada A mulher foi tomar banho de rio Mas ela não sabia nada Cuidado que ali é fundo Você pode se afogar Cuidado que ali é fundo Você pode se afogar Sou na beiradinha Sou na beiradinha Tô na beiradinha, beiradinha A mulher foi tomar banho de rio, mas ela não sabia nada A mulher foi tomar banho de rio, mas ela não sabia nada Cuidado que ali é fundo, você pode se afogar Cuidado que ali é fundo, você pode se afogar Sou na beiradinha Tô na beiradinha, beiradinha E o contato para show é 62-996-5678-97 Se mora balançar, se é um ribô Vanderlei Silva Alô, meu grande amigo DJ Charfio Toral do fiel e aquele abraço do fiel Eu vou tocar perto no interior Eu vou tocar perto no interior É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou Eu vou tocar perto no interior Eu vou tocar perto no interior Se você quiser, é só chamar que eu vou Pisa, pisa, pisa devagar Pisa de mansinho pra ninguém se machucar Pisa, pisa, pisa devagar O sol já vem raiando e a galera quer dançar Pisa, pisa, pisa devagar Pisa de mansinho pra ninguém se machucar Pisa, pisa, pisa devagar O sol já vem raiando e a galera quer dançar Eu vou tocar perto no interior É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou Eu vou tocar perto no interior Eu vou tocar perto no interior Se você quiser, é só chamar que eu vou Pisa, pisa, pisa devagar Pisa de mansinho pra ninguém se machucar Pisa, pisa, pisa devagar O sol já vem a iamba e a galera quer dançar Pisa, pisa, pisa devagar Pisa de mansinho pra ninguém se machucar Pisa, pisa, pisa devagar O sol já vem a iamba e a galera quer dançar Pisa, pisa devagar Pisa, pisa devagar Eu tô, eu tô, agindo no calado Eu falo pros amigos que o mercado tá tudo errado Eu tô, eu tô, agindo no calado Eu falo pros amigos que o mercado tá tudo errado Amigo bom, amigo falso Quem me divulga, faz um abraço Amigo bom, amigo falso Eu quero ver, fazer o que eu faço Eu tô, eu tô, agindo no calado Eu falo pros amigos que o mercado tá tudo errado Eu tô, eu tô, agindo no calado Eu falo pros amigos que o mercado tá tudo errado Eu tô, eu tô, agindo no calado Eu falo pros amigos que o mercado tá tudo errado Amigo bom, amigo falso Quem me divulga, faz um abraço Amigo bom, amigo falso Eu quero ver, fazer o que eu faço Eu tô, eu tô, agindo no calado Eu tô, eu tô, agindo no calado Eu tô, eu tô, agindo no calado Eu tô, agindo no calado Eu tô, agindo no calado Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.